As cenouras são uma importante referência nutricional na sua dieta, e não importa se você a consuma crua, cozida ou espremida em suco, é indiferente. As cenouras normalmente têm uma cor laranja, mas elas existem em várias cores, incluindo lilás, amarelo, branco e até mesmo vermelho. Podemos gostar de comer cenoura de qualquer jeito, mas a verdade é que a melhor forma de consumir este alimento é cru. A cenoura crua tem todos os seus nutrientes preservados. Além de colocar na salada, você também pode desfrutar de um maravilhoso suco. Um copo de suco de cenoura todos os dias pela manhã pode te ajudar a ter uma vida mais saudável. Ainda não está convencido? Vamos agora conhecer 7 benefícios do suco de cenoura que vão deixar você fascinado. Ela fornece antioxidantes. Os benefícios para a saúde do suco de cenoura incluem um fluxo constante de antioxidantes para seu corpo. As cenouras contêm carotenoides, que são poderosos antioxidantes e ajudam a reduzir o risco de doença e infecção. A cenoura também tem a capacidade de diminuir as inflamações e protege o organismo dos danos causados pelos radicais livres. Ajuda a proteger contra o câncer Vários estudos têm mostrado que a cenoura tem um grande poder de proteção contra o câncer. O elevado nível de carotenoides presente nas cenouras ajuda a lutar contra infecções e reduz o risco de certos tipos de câncer, inclusive o câncer de ovário e o de mama. O suco de cenoura também reduz os níveis de inflamação e baixa os níveis de estresse oxidativo, o que vai ajudar bastante na proteção contra o câncer. Diminui o risco de doenças cardíacas e de acidente vascular cerebral O suco de cenoura ajuda a diminuir o risco de você ter problemas de coração e acidente vascular cerebral. Os antioxidantes das cenouras diminuem os níveis de estresse oxidativo e melhoram o sistema de defesa do nosso corpo, protegendo-nos assim contra doenças cardiovasculares. A cenoura também é responsável por baixar os níveis de colesterol e aumentar a absorção de nutrientes. Protege seus olhos A cenoura tem inúmeros benefícios para os olhos por causa do beta-caroteno, da luteína e da zeaxantina. Esses ingredientes são conhecidos por reforçarem a saúde dos olhos. O beta-caroteno é a forma da vitamina A que ajuda a prevenir a degeneração macular. O suco de cenoura também protege os seus olhos das cataratas e da perda de visão relacionada com a idade. Ajuda na manutenção da saúde oral Você sabia que o suco de cenoura ajuda você a ter uma boca mais saudável? Os nutrientes da cenoura trabalham para fortalecer o sistema imunológico, ajuda o seu corpo a se proteger das bactérias e das toxinas, nas lingivas e nos dentes. O suco de cenoura também tem a capacidade de reduzir o número de cavidades dentárias e prevenir a cárie. Reforça a saúde da pele e melhora a cicatrização O suco de cenoura melhora bastante a saúde da pele e acelera o processo de cicatrização. Os antioxidantes da cenoura reduzem as inflamações e combatem as infecções, aumentando dessa forma a capacidade de cura do nosso próprio organismo. As cenouras e o suco de cenoura ajudam a acelerar a cicatrização de cortes, arranhões e feridas, doenças ao mesmo tempo que previnem qualquer infecção de se desenvolver.